Boa tarde para todos, que nesta tarde Deus abençoe cada um de vocês, aqueles que têm visto os meus vídeos e aqueles que têm se inscrevido. Que o Senhor Jesus possa abençoar vocês, um abraço para cada um e um cheiro no coração. Eu quero mostrar para vocês as minhas cateleias que chegaram, eu prometi que quando chegasse eu ia mostrar, foi o pedido que eu fiz do Arquidaria Fins, foram nove mudas de cateleias pré-adulta e eles me mandaram e passaram 27 dias para chegar. Pois veio pelo Mercado Livre, nós sabemos que além de demorar pelo Mercado Livre, teve esse problema da greve, mas graças a Deus elas estão aqui. Chegaram ontem, praticamente quase à noite, eu hidratei por uma hora, hora e meia mais ou menos, e durante a noite elas passaram no Sereno. E eu não resolvi mostrar para vocês já plantado, porque eu tinha que tirar, não dava para fazer um vídeo durante a noite. E agora está plantado, eu estou mostrando para vocês, cada um veja que o vegetal vinha, era muito bonito. Os vegetais estão verdes, todas estão já hidratadas, pois eu hidratei. Estão muito bonitas. E agora, não tenho de que reclamar, apesar dos 27 dias viajando dentro de uma caixa, só uma que veio machucada um pouquinho, mas isso quando sair o novo bumbo, elas vão estar aí belíssimas novamente. Minha amiga e meus amigos, agora me lembrei do presidente. Olha, é o seguinte, eu quero também falar de uma coisa que eu sei que muita gente conhece, todos conhecem, mas eu queria falar nesta tarde para aquelas pessoas que são iniciantes, para muitos que têm uma orquídea, duas orquídeas. E eu quero falar para vocês, da orquídea, da catileia folhada, que é uma folha só. A catileia bifolhada, que é duas folhas. E a catileia trifolhada, que são três folhas. Essa catileia trifolhada, ela é uma catileia folhada, essa catileia eu replantei também, que são as catileias que vão fazer parte do sorteio, que eu vou sortear para aqueles que têm sido inscritos no meu canal, que têm se inscrevido. No final do ano, eu vou sortear essas duas catileias, mais duas diferentes, principalmente, pois essa é folhese, e também tem uma defal para ser sorteada também, no final do ano, o ganhador que ganhar vai, não vai ganhar o pacote completo, mas eu vou enviar aquilo que ganhar, cada um individual. Mas, eu quero dizer nesta tarde, que orquídeas, ela é uma, a gente não tem nem explicação, elas são muito resistentes, ela suporta o tempo, veja que 27 dias dentro de uma caixa, não é fácil. Mas, graças a Deus, quero dizer a vocês, que quando vocês fizerem o pedido, demorar 10 dias, 12 dias, não se preocupe não, suas orquídeas vão chegar e vai dar certo, é só você hidratar a orquídea, esperar que vai dar certo. Também agora, eu quero falar, eu vou dar uma pausazinha nesse vídeo, e vou mostrar para vocês, que em dezembro, eu comprei 10 orquídeas de um certo orquidário, e essas orquídeas, elas vieram com um fumbuzinho, veio com uma bactériazinha, era como se fosse um espiolhozinho branco, trazendo um mofo. E eu fiquei muito preocupado com aquilo ali, eu peguei e coloquei, coloquei ela em lugares diferentes, e comecei a cuidar das orquídeas, e eu usei canela, usei leite de magnésio, e não dava certo, mas, é sempre na mente da gente, Deus coloca algo, e eu, Deus colocou algo no meu coração, e eu vou fazer o testinho, se der certo, aí eu coloco no resto. Então, eu fiz um teste, e deu certo, aí eu passei, comecei passando nas outras, e graças a Deus, essas orquídeas sobreviveram, estão muito bem, eu vou dar uma pausazinha, só para mostrar para vocês, para o vídeo não ficar comprido, tá certo?